Olá, é um prazer receber você aqui na Samarco. Para nós, a segurança é algo muito importante e tem um valor fundamental. Trabalhamos para garantir a integridade física e a saúde de todos e todas que circulam em nossas instalações. Por isso, convidamos você a conhecer um pouco mais quem somos e como a segurança está presente em nosso dia a dia. Somos uma empresa mineradora, produtora de finos e pelotas de minério de ferro para indústrias siderúrgicas do mundo inteiro. E o nosso propósito é fazer uma mineração indiferente e sustentável, capaz de gerar resultados e construir valor para a sociedade. Temos duas unidades industriais interligadas por minerodutos, com aproximadamente 400 quilômetros de extensão cada. Em Germano, Minas Gerais, nossa unidade industrial faz a extração e o beneficiamento do minério de ferro. Em Ubu, no Espírito Santo, é feita a pelotização do minério e o embarque em Porto Próprio. Todas as nossas estruturas geotécnicas são monitoradas em tempo real pelo Centro de Monitoramento e Inspeção, CMI, 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Todas possuem a Declaração de Condição de Estabilidade. A Central de Coordenação e Controle das Operações de Segurança, SECOPs, possui uma infraestrutura moderna que conta com mais de 200 câmeras de monitoramento e profissionais de segurança para garantir a segurança empresarial das unidades. O acesso às instalações da Samarco somente é permitido acompanhado de um empregado autorizado e com a utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Em alguns locais, outros EPIs podem ser necessários, mas você sempre será orientado pelo seu acompanhante. Também é importante ter cuidado com adornos, como relógio, pulseiras, cordões, anéis, brincos e outros que, de alguma forma, possam interferir na eficiência do equipamento de proteção individual. A utilização deles é proibida nas áreas industriais. Orientamos que as fotos e filmagens só sejam realizadas com autorização prévia. E um lembrete! É importante declarar o acesso com ferramentas e equipamentos eletrônicos para receber um romaneio de autorização de saída. Sempre respeite a sinalização, mesmo sem risco aparente. Não utilize o telefone celular enquanto caminha, principalmente ao atravessar as faixas de pedestres. Sempre que utilizar algum veículo, lembre-se de que o cinto de segurança é obrigatório, inclusive no banco de trás. Seguindo todas as orientações, a sua visita vai ocorrer de forma tranquila e segura. Mas é muito importante conhecer os procedimentos em caso de emergência. Atenção! Se você escutar o som de um apito ou um alarme, isso indica alguma situação de emergência. Neste caso, você será direcionado a um ponto de encontro mais próximo, indicado pelas placas de sinalização. Dirija-se até ele de forma tranquila. Caso seja necessário solicitar ajuda, você mesmo pode fazer isso através de qualquer telefone da empresa. Basta discar o número 444 ou utilizar a faixa 4 dos rádios. Você também pode ligar do seu telefone para o número 0800 0300 030. Para acesso às barragens em Germano, é necessário passar por um treinamento específico. Já em Ubu, o acesso ao porto só é permitido com autorização prévia. Sua atitude também faz toda a diferença para a sua segurança e de todos que estão com você. Siga as orientações de segurança e, na dúvida, siga as instruções do seu acompanhante. Para a Samarco, comportamento seguro é fundamental. Contamos com o seu comprometimento. Vamos juntos e juntas?